Fala aí galera beleza aqui quem fala é o Marcelo bom galera bem-vindo a mais um vídeo de Battlefield 4 essa daqui vai ser mais um vídeo de mais uma curiosidade de Battlefield tem mais um easter egg nessa tela aqui nesse mapa aqui na área mudada tá eu vou mostrar pra vocês onde fica galera eu quero agradecer muito o pessoal que tá se inscrevendo no canal aí e se quiserem o pessoal quiser jogar aí comigo aí ó só deixar nos comentários aí eu vou adicionar e a gente pode jogar junto aí primeiro Battlefield 4 ou qualquer outro jogo e quero dizer também o pessoal aí que tem que tem PS3 infelizmente eu não tô mais jogando o PS3 tá eu não tô mais jogando então por isso que eu não tô mais gravando o vídeo de PS3 tá galera vamos lá bom ele fica deixa eu ver se eu saio no lugar certo ele fica aqui eu tô ficando louco aqui ó esse é o easter egg dessa tela tá desse mapa ó ó que interessante ó quando você chega aqui embaixo ele é tão easter egg que nele tá escrito easter egg ó tá vendo ó tá vendo ó eu não sei o que é tá parecendo uns ovos coloridos ou MM assim tá certo galera bom galera é isso aí que eu queria mostrar pra vocês vocês espero que vocês estejam curtindo aí os vídeos tá espero que eu esteja é conseguindo mostrar pra vocês aí eu as curiosidade quero agradecer o pessoal aí ó não esqueça de deixar no comentário aí o que vocês estão achando vocês estão gostando se vocês querem ver alguma outra série diferente certo galera por enquanto eu vou ficando por aqui valeu obrigado e até mais